Até quando vou andar só, sem saber pra onde ir Se você está assim, seu melhor amigo está de braços abertos aqui nessa noite Te convidando para a melhor festa Até quando vou andar só Sem saber pra onde ir Sem rumo, sem saída Na contramão da vida Quantas coisas já passei Que nem é bom lembrar Muitas noites eu chorei Sem ninguém pra me consolar Mas um dia eu ouvi falar Daquele grande amor Conheça a verdade Só a verdade vos libertará Ah, hoje encontrei O caminho à verdade A vida eterna Ah, hoje eu encontrei O melhor amigo Seu nome É Jesus Ah, hoje eu encontrei O caminho à verdade A vida eterna Ah, hoje eu encontrei O melhor amigo Seu nome É Jesus A vidaença A vida eterna A vida eterna Seu nome Alô Ah, hoje eu encontrei Temor Caso epic Aa enrea La 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 la... Conhecereis a verdade, somente a verdade vos libertará E se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente Sereis livres, 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 eternamente Mãozinhas lá em cima, vai O veículo que está aqui, igreja Tudo é por Ele, tudo é para Ele Quem encontrou pode cantar comigo Oh, já encontrei O caminho, a verdade e a vida Oh, já encontrei O caminho, a verdade e a vida Oh, já encontrei O caminho, a verdade e a vida Oh, já encontrei O caminho, a verdade e a vida Oh, já encontrei O caminho, a verdade e a vida Oh, já encontrei O caminho, a verdade e a vida O caminho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Só quem tá feliz aí, vai. Brincadeira. Você que tá triste deve cantar mais ainda. La, 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 la... Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. O sol vai brilhar na sua vida. Creia somente, igreja. Creia, Brasil. É você quem faz. É você quem deve. É você quem ele. É você Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Digo fraco, eu sou forte. Lá, la, la, la... Lá, la, la... Oh, Jesus. Vai lá. Fala aí. Tchau. Tchau. Ó a metaleira. Aquela que só o Voz da Verdade sabe fazer, hein? Lá, la, 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 la... Vai, igreja. Ah, se o mundo cantasse sobre ele, seria muito melhor, né? Pena que não é assim. Lá, la, la, la... Ajuda aí, vocal. Ajuda aí, vocal. La, 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 la dau E eu o 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 Jesus Esse nome tem poder Jesus 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 Jesus